You are now So you make me feel like I'm sure Adoro tocar Adoro J.C. baby Saborear Adoro Não foi naquela noite Linda, quente de verão Quando nos conhecemos Despertaste logo algo em mim Difícil de explicar Mas essa tua cor de pele me consome Deixa-me só trocá-la Que pele macia, tão quente, tão doce Tão fofa, que coisa louca Nossa, que violência Ela me conhece ao ator Adoro tocar, saborear Essa tua mistura linda de café com leite De café com, café com, café Adoro tocar, saborear Essa tua pele linda de café com leite De café com, café com, café com Ela é tão perfeita E às vezes me pergunto de onde é que ela veio Por vezes me perco quando eu a vejo Tá tipo uma estrela que caiu Tá tipo uma estrela que caiu do céu Do céu, do céu Só pra mim Que pele macia, tão quente, tão doce Tão fofa, que coisa louca Nossa, que violência Ela me conhece ao ator Adoro tocar, saborear Essa tua mistura linda de café com leite De café com, café com, café com, café Adoro tocar, saborear Essa tua pele linda de café com leite De café com, café com, café com Baby, teu sorriso é o meu sol de verão Teu corpo, minha areia fina onde me deito E no teu olhar vejo o meu mar em sul Onde navego sem fim Refresco o meu corpo Me perco, me afogo Café macia, tão quente, tão doce Tão fofa, que coisa louca Nossa, que violência Ela me conhece ao ator Adoro tocar, saborear Essa tua mistura linda de café com leite De café com, café com, café com, café Adoro tocar, saborear Essa tua pele linda de café com leite De café com, café com, café com Leite com açúcar Café, 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 café com leite Café, 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 café com leite Com canela Com canela E café, 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 café com leite Expecto o positive QueOOM, café, café, café doce Qual é a piranha, café, 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 café otermê